É isso aí pessoal, e vamos aqui a mais uma notícia. Em nova polêmica, Lula associa jogos eletrônicos a ataques nas escolas. Ele afirmou que os jogos têm levado a mais mortes do que na Segunda Guerra Mundial. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se envolveu em mais uma polêmica nesta terça-feira. O petista afirmou que os jogos eletrônicos são fatores que têm contribuído para o aumento dos ataques violentos em escolas do Brasil. A fala ocorreu em uma reunião com governadores, ministros e representantes do poder judiciário e legislativo. De acordo com ele, os jogos eletrônicos influenciam negativamente as crianças. Entre outras coisas, o mandatário chegou a dizer que não fala sobre amor ou educação, mas em estímulos que levam à matança. Lula disse ainda que os jogos têm levado a mais mortes do que na Segunda Guerra Mundial e que cada vez mais crianças passam horas jogando esses jogos. O esquerdista também criticou a interação online com jogadores de outros países, argumentando que todos esses fatores contribuem para violências nas redes de seu ensino. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, nos ajuda muito. Desde já agradeço a vocês, valeu! Obrigado! Obrigado!